Boa noite, estamos aqui no Sinuca Bar para mais um jogo de Paybolink Com Otávio Passaia, Anderson Nicolodi, Lucas Ultramari, Miguel Gaieschi e o árbitro Wagner Nicolodi A escalação do time Rodrigo Moledo e Índio, meio campo, Vinha Azul, Bolatti, Dato e D'Alessandro Moledo, Dato e D'Agoberto, o primeiro campeão é Forlano Escalação do time do time do time do time Jefferson, Jefferson, Jefferson E daqui é a bola Jefferson, Juana Zé da Silva E Marcelo Moreno, prontos para todos 3, 2, 3 Wagner, Wagner, Wagner Olingu 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 O que é isso? É muito ruim a gente. A gente é muito ruim. A gente é muito ruim, meu cara. Olha! A gente é muito ruim. E aí A gente é muito ruim. Hoje não é ruim. Ele é artístico. Dá pra atirar. Ah não! Você perdeu a bola! Bola bola! Bola bola! Bola bola aqui! Bola da porra! Porra, pedido! Bola! Eeeei! Ah, vai te f*** não! Olha o chute que presta, do Edith! Conex! Aaaaaah! Conex! Chegou! Valeu! Vem! Não! Caralho, o jogo tem muito a f*** com ele, gente! Não, cara! Não, cara! Para, Truguel! Para que vai dar tilt na vaga! Vai dar tilt! A disparidade é que ela tinha o Anderson, cara. Eles tão arcando pra casa, porra. Fala sim. Nós não fiz. Não, meu. Foi em quatro bolsas. Beleza. Ó, tu viu uma aqui dentro desse buraco? Nossa, eu não sei. Não, ó. Não sei, vai fazer gol. Põe a bola logo, velho. Moria! Defesa incrível. Bora, tá aí. É índio. É índio da bola. Tá difícil. Dá pra água, dá pra água. Tá, tá, tá que começa, velho. Vai, 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 vai. Foi feio disso aí. Que feio. Tá, foi feio. Tá, vamos ver dele agora. aaaah. Eu piercinginho da bola. Fala, o midiô. Calma do ônibus. GORA do ônibus. Calma do ônibus. Calma do ônibus. Que ano de falta do jogador otávio? 4-1. 4 a 1, já tá, velho. É, tô. Tem cenário? Calma. Sessão! Tá muito obrigado. Tem que jogar muito ruim, gente! Ó!! É! E aí, porra... É um limite! Para ele virar! Eanda que eu chiquei o final da história! Cê pode colocar a bola que eu acessei, hein! Se precisar levar à bandeira! E aí o espiou Aaaaaaah Acendeu Caramba eu coloquei bem no meio A mesa atindo viu É a mesa tá bem te dando Sim Essa mesa tá extremamente alinhada Só que não Cê tinha que dar uma pegada Pudê Esse é a motagem Eu não preciso não andar Entende? Entende? Não importa, fazer gol é sem graça. Agora vamos entrevistar o melhor em campo, Anderson Nicolotti. Me explique como você conseguiu, se for em uma superfície artística, e enfim, encontrar a tragédia para fazer o esporte arte. Schneider. Muito obrigado, Anderson, o melhor em campo.